O vídeo mostra a ação da guarda municipal no momento em que encontra o suspeito do crime. O homem, ao ver que seria abordado, leva as mãos à cabeça. Em seguida, uma das vítimas chega até o local da abordagem e conta como a tentativa de crime teria acontecido. O homem é algemado e encaminhado à delegacia. De acordo com informações da guarda municipal, após a ação, o homem teria fugido do local do crime. Em posse das informações repassadas pelas vítimas, os agentes conseguiram abordar o suspeito e prendê-lo. O homem já é conhecido no meio policial e, de acordo com a GM, possui diversas passagens, inclusive pelos crimes de furto e roubos cometidos na cidade. Então, Rodrigo, a equipe, a princípio, foi solicitada para atender uma situação onde uma senhora teria sido vítima de assalto. Durante o deslocamento, após chegar no local, a equipe visualizou um cidadão direcionando a equipe para onde o suposto autor teria seguido. A equipe, então, em ato contínuo, conseguiu localizar o mesmo, fez a abordagem e a vítima acompanhou a equipe e relatou o que teria acontecido, que visualizou o mesmo tentar assaltar uma senhora e não obteve êxito. Em seguida, pegou no braço da sua esposa, que estava com uma criança, fez menção de estar armado, pediu dinheiro, iniciou uma discussão e a população começou a tentar defender o pessoal ali. O mesmo desistiu e se invadiu. Foi o momento que a equipe se aproximou do local e fez todos os procedimentos aí e conduziu as partes para a 8ª SDP de Paranavaí, para as providências cabíveis. Agora, parece que esse rapaz aí, ele já é conhecido no meio policial, tem diversas passagens policiais, né? Exato, tem várias passagens e sempre o mesmo modo operante, né? Sempre está, ele pede dinheiro e acaba usando da violência, né? Tem várias passagens aí, inclusive homicídio. Ele fica ali na área central pedindo dinheiro. Quando a pessoa se recusa a dar o dinheiro, aí ele age de uma forma mais truculenta. Exato, ele procura sempre abordar pessoas idosas, mulheres, pessoas que ele acredita ser vulneráveis, né? E aí, nesse caso, ele acabou se dando mal porque a ação da guarda foi mais rápida e conseguiu prender. Exato, a gente conseguiu aí dar uma resposta de imediato aí e efetuar a prisão do mesmo. Exato, a gente conseguiu aí.